Música Pare de pensar que a vida é exatamente aquilo que imaginou ontem. Tudo é multável. Acostume-se com essas mudanças. Pensar fora da caixa é essencial para que as coisas comecem a funcionar de verdade. Eu sei que a vida parece muito mais difícil do que verdadeiramente é. Mas não desanime só porque o medo de caminhar e de falhar te assusta. Estamos aqui para aprender e nem sempre vai ser tudo tão fácil quanto queremos. Algumas vezes a gente vai querer desistir. E tudo bem, não somos de ferro e merecemos nos dar um tempo para pensar em uma estratégia melhor. Mas não fuja da atividade que te assusta. Procure vencer todos os seus medos para que a sua missão seja completa. Só que a minha mão de um tempo para ter que te abençoe, você conseguirá se superar e conquistar todas as suas famílias na vida. O medo é uma erva daninha que quer nos impedir de enxergar os realmente merecidos. Ele destrói o jardim da nossa alma com pensamentos negativos e nos impede de enxergar o quanto podemos ser brilhantes. Você é capaz de vencer qualquer coisa no mundo. Basta acreditar em si mesmo e olhar de outra forma para a sua vida. Olha além daquilo que sempre viu e avance, mesmo que seja pouco a pouco. Entenda que a sua visão do mundo tem que mudar de acordo com a sua mudança interior. Saiba que tudo o que a gente pensa é aquilo que a gente atrai. Pense alto, pense novo, pense algo que nunca ousou pensar antes. Deixe o passado para trás, o medo para lá, coloque amor no que faz e dedique-se aos seus sonhos como nunca se dedicou antes. Ao abrir os olhos para o mundo, enxergará tudo aquilo que ele pode nos oferecer e abrir também a porta para o seu sucesso. Existe uma linha tênue que te liga ao sucesso e essa linha é formada pelas coisas que você faz agora. O seu amanhã está próximo e você precisa dar passos em direção àquilo que você sonha. Se você quer algo de verdade, precisa tentar. O futuro está logo ali e não existe nada neste mundo que possa te impedir de ser tudo aquilo que você sempre quis ser. Nada além de você mesmo. Você já caminhou tanto para chegar até aqui. Vai mesmo desanimar agora? Não, não vai. Pois você sabe que merece grandes coisas na vida. Mesmo que a vida seja tempestuosa e não facilite as coisas para ninguém. Lembre-se de uma coisa. Até o mais bem sucedido dos homens um dia falhou. As coisas vão dar certo para você. Acredite nisso do fundo do seu coração e permita que a vida seja aquilo que você merece. Pode parecer bobagem, mas planejamento é essencial. Quando você se planeja, isso não que sejam as coisas mínimas, tudo começa a correr conforme os seus passos. Se quer avançar de verdade, tenha uma rotina, um planejamento, um compromisso com as coisas que viram. Dessa forma a coisa flui. De outra, a coisa desama. Pode parecer difícil inicialmente, mas vai ser compensador no fim das contas. Quanto mais nos organizamos, melhores são os seus passos. Surpreenda-se mesmo todos os dias. Adicione novas metas para o seu mundo. E vença. Vença os obstáculos com dedicação. Não existe pior desculpa no mundo do que deixar para depois o que pode ser feito para ontem. Você pode conquistar tudo o que quiser, se o seu planejamento for cumprido. Não existe amanhã, existe o agora. Esqueça o que passou e não foque no que será. Faça agora. Mude seu hoje. Transforme a sua vida para sempre. O tempo de vencer é o tempo que você se dedica. E não uma previsão boba do futuro. Quanto mais faz, maiores são as chances de conseguir. Não tema o mundo só porque ele não nos facilita as coisas. Supere a si mesmo e mostre a ele que consegue lidar com tudo com sabedoria. A hora de vencer é agora. Olha além. É preciso olhar além daquilo que já foi visto. E ser além do que já foi antes para vencer. Ultrapasse os obstáculos, mesmo que a queda seja brusca. Algumas vezes é preciso se levantar e seguir. Faça da sua vida o que quiser. Seja aquilo que sempre sonhou. Mostre ao mundo que não está aqui a passeio. E pode sim ser tudo aquilo que sempre sonhou. Nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser recompensador. Mas você precisa sofrer as consequências das suas escolhas para um dia chegar ao dia. O mundo é o que é. Na sua vida é aquilo que você faz bem. Deixe o medo para lá. Não canse de tentar ser aquilo que sabe que merece ser. Com as quedas ficamos mais fortes. E com a força conseguimos vencer. A vida é feita para ser vivido. E bem vivido. Siga seu caminho na direção das vitórias. E não deixe que o medo te impeça de constar o mundo. E não deixe que o medo. E não deixe que o medo te impeça de constar o mundo. E não deixe que o medo te impeça de constar o mundo. E não deixe que o medo te impeça de constar o mundo. E não deixe que o medo te impeça de constar o mundo. E não deixe que o medo te impeça de constar o mundo. E não deixe que o medo te impeça de constar o mundo.